A vida não está mesmo fácil para Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de perder o poder político e virar réu em cinco processos, ele agora teme a contra-revolução cultural. Vamos entender isso melhor analisando o discurso de Lula, dado na segunda-feira, 10 de julho de 2017, no lançamento do Memorial da Democracia do Instituto Lula, em Belo Horizonte. Salar em democracia nesse instante é muito importante e necessário. Democracia, para petistas como Lula, como se sabe, é aquele regime em que o PT está no poder e os seus inimigos estão extirpados da política brasileira. Aquilo que ele acusa os outros de quererem fazer com o PT, mas que ele próprio pregava para os outros. O PT é tido como um partido que tem que ser extirpado da história política brasileira. O DEM que nós precisamos de extirpar da política brasileira. Pois é, Lula pregava a extirpação do DEM, mas agora petistas como a gente lê na imprensa estão barganhando nos bastidores uma boquinha no eventual governo de Rodrigo Maia, do DEM, caso ele venha a assumir o cargo de Michel Temer na presidência da República. Ó, como eles amam a democracia. De ocupação de espaços, Lula entende muito bem. Foi isso que o movimento político e intelectual por trás dele, que o alçou ao poder, fez nas últimas décadas no Brasil, seguindo a estratégia da revolução cultural de Antônio Gramsci. O autor, inclusive, dessa expressão, ocupar espaços. O ideólogo comunista italiano pregava que a esquerda fizesse justamente isso, infiltrando militantes nos centros disseminadores de ideia da sociedade, como as escolas, as universidades, a mídia, o show business, o mercado editorial, para que então a população fosse acostumada a pensar de acordo com as ideias que interessassem ao partido. Lula simplesmente se gaba de ter agilizado esse processo. Mas por que que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a base da Igreja Católica, que é que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade, e já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Hegemonia, no sentido gramitiano, é isso. Mesmo aqueles que são vítimas ou são adversários, incorporam os seus valores. Então, esse é o elemento decisivo. No Brasil e fora do Brasil, a disputa fundamental é ideológica, é de valores. Alguém que tem uma formação marxista gramitiana e trabalha com a ideia de negociação com a hegemonia e de ocupação de lugares estratégicos, é nesse sentido que eu, Jean Wyllys... Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramity, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. Pois é, foi exatamente isso que os esquerdistas fizeram, tomando primeiro o controle da cultura, para depois tomar o poder político com a chegada de Lula à presidência da República. Geralmente, quando o Lula acusa alguém de estar fazendo alguma coisa, é porque ele já fez igual ou muito pior antes. E vale lembrar também que Gramity dizia ainda que as ações que vão transformar a sociedade do capitalismo para o socialismo não devem ser empreendidas diretamente pelo Estado, deve ser tudo indireto. Quer dizer, além de você infiltrar militantes, você funda ONGs, movimentos sociais, todos esses instrumentos indiretos, e age através deles. Aí ninguém percebe que são ações do partido. Hoje, depois de 14 anos do PT no poder, muita gente já sabe que a CUT e vários outros movimentos são braços petistas. Mesmo assim, ainda há órgãos e entidades que enganam muita gente. Essa, aliás, é uma das diferenças entre o Brasil e a Venezuela. Lá eles fizeram tudo por meio do Estado mesmo, e aí a ditadura ficou mais escancarada do que essa ditadurazinha velada brasileira. E de repente a gente vê começar a surgir, sabe, um tipo de bom Bolsonaro. Ele não é resultado de mérito algum. Ele é resultado do ódio despejado pela rede globo de televisão na política brasileira. Olha, Jair Bolsonaro, como qualquer outro cidadão, pode ter condutas de mérito, outras condutas passíveis de crítica, mas pelo menos uma das razões da ascensão dele nas pesquisas para a eleição de 2018, nesse momento, julho de 2017, de fato não é mérito algum dele, mas demérito dos outros, como Lula e os demais petistas, que aparecem em um monte de listas de envolvimento em esquemas de corrupção, enquanto Jair Bolsonaro não aparece em nenhuma, e é tido pelos seus eleitores, e até por muitos de seus adversários, como um sujeito honesto. Agora o Lula atribui a ascensão do Bolsonaro à Rede Globo, sua inimiga favorita. Se a Globo tem alguma grande influência nas eleições presidenciais no Brasil, vencidas pelo PT nas últimas quatro vezes em que aconteceu, só pode ter sido a favor do PT. Ele é resultado do ódio despejado pela rede globo de televisão. O que Lula cada vez menos suporta, na verdade, é que a imprensa noticia os fatos revelados pela Operação Lava Jato e demais operações que investigaram escândalos de corrupção ocorridos no Estado brasileiro, muitos deles durante os governos petistas. Lula ficou muito mal acostumado com militantes que ocuparam espaços para omitir também várias dessas informações essenciais ao discernimento da população. Lula ficou muito mal acostumado com a hegemonia esquerdista e continua aí atacando a Rede Globo por noticiar os fatos revelados pelo Ministério Público Federal. Aliás, vários defensores de Michel Temer vêm fazendo a mesma coisa, embora alertem para os riscos da volta de Lula caso Temer seja a piada do poder, estão, na verdade, reforçando o discurso de Lula de demonização da Rede Globo. A verdade é que era sujeira demais por todos os lados para se varrer para debaixo do tapete. É certo, porém, que a de Lula é sempre maior. O tem que nós precisamos de participar da política brasileira.